Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, bebê! Piscininha, amor, piscininha, amor Bom pra gente se beijar Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Pra gente se beijar Vem, meu irmão! Ah, que momento Que eu nunca vou esquecer Nós sumimos hoje, hein? Daqui a pouquinho tem cachoeira, né? Vamos gravar, boy Vamos na cachoeira do desaparecimento Cachoeira do desaparecimento, bebê!